É uma areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É uma areia, a água de coco, a verba do mar É uma areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É uma areia, a água de coco, a verba do mar Hey, brother, there's a relentless road to rape this cover Hey, sister, know the water, save the blood, the sticker Oh, if the sky's guns falling down on you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky's guns falling down on you